Estamos aqui na Queda Livre para saltar de paraquedas Esse cara aqui é o Caleb, vem fazer um salto duplo, é o primeiro salto Seja bem-vindo aqui ao Livre, vamos mandar aquele saltão hein Vem mais alguém para saltar com você aí? Carlos Leite Vai fazer uma foto dos dois juntos aí, Carlos Leite E aí Carlos? E aí, como você está? Tudo certo, garoto? Esse meu amigo, o Caleb Kovalik aqui Vai, junta aí para a gente fazer uma foto dos dois É de costas para a Queda Livre né Senão o Merchant tem que ser daqui, olha lá De costas, de costas De costas Os caras estão tirando onda com a minha cara E aí, vamos pegar um paraquedas, vamos lá para cima? Maravilha, garoto, vamos pegar um paraquedas e vamos subir Show E aí meu querido, vamos nessa? Vamos mandar aquele saltão, nossa marcha Não dá para não bater a cabeça Não dá para não bater a cabeça Um pouquinho que eu vou entrar primeiro E aí my dream is to fly over the rainbow So high, 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 high And my dream is to fly over the rainbow So high, 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 high And every day of the week we party up In the club loving them models up And every night we raise them bottles up So high, 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 high Chilling like a villain dying by the cola Barney Rocking on that robot fashion pulleys get up off me Skinny jeans is up to see them five before the coffee Lady and balancey, I got skinned the color toffee Chilling in my man loft, you can call me lofty And it's on to the next one, like the cat from Marcy And I'm super steppin', hit the spot with a new weapon Boots made by Givenchy, fresher than a reverend Bottles in the air, I don't need a cow It's a nice style, you ain't never there You should be alone, you suckin' like a shoe So high, 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 high Carabin', but I'm so excited The car is outside the air, you know, it's a nice And then, what's your name? Thank you so much The man's in the air He jumped through the place He made a slip round Obrigado.